Olá galera, sejam muito bem-vindos a todos em mais uma transmissão aqui do International 5 pelo Udo e The Machine, eu, o Aka e meu amigo Sorian. Fala galera, estamos juntos novamente. Vamos transmitir aqui pra vocês Virtus.pro e Team Secret agora pela Lower Bracket. É? Isso, isso. Pela Lower, né? Sim. Virtus.pro ganhou ontem de quem? Virtus.pro tirou o Complex Gaming. É, tirou o Complex, verdade, verdade. E o Virtus.pro tirou o time do Mushi, fanático? Foi? Não, faz tempo que o fanático saiu. Foi, foi quem? O Virtus.pro tirou o Complex e o Secret tirou o IG. Perdeu o primeiro jogo de comeback e ganhou o segundo. Isso aí, o Secret tirou o IG e o Virtus.pro tirou o Complex. Já na Lower Bracket, né? Vamos lá falar aqui um pouquinho dos piques dos bans. Mais uma vez, Queen of Pain e Nevermore fora, claro. Mais uns piques um pouco diferentes aqui. Silence e Naga Silence pro time do Virtus.pro. E Earthshake aqui tá sendo bem picado, na verdade. E Darkseer aí pra Offlane. Até agora uma coisa padrão no time do Secret. Uma coisa um pouquinho mais ousada no Virtus.pro. Ok, vamos lá. Só dando continuidade aí que o Aka já tava acrescentando. O Virtus.pro usou essa estratégia ontem. Nós tivemos esse ano várias partidas do Virtus.pro com esse combo Naga e Silence. É muito forte. Tem uma sincronia, uma sinergia entre os heróis muito bem treinada. É um time que tem esse combo meio característico dele. Só o Virtus.pro joga mais ou menos com esse combo. Fez dezenas de partidas esse ano com essa base, né? Inclusive passou muito bem da Complex Game. A partida que eles conseguiram fazer esses piques, eles zonaram o game. Então, lembrando que os dois times já estão vindo da Lower Brested, né? Quem passar aqui já tá na semifinal. Um Rubik agora também por parte do time do Virtus.pro. O Liu, que é um dos melhores jogadores de Rubik do mundo, provavelmente deve assumir aí o Rubik. Com o segundo suporte ficando com a Naga. Normalmente o Illidan Stormrage carrega de Silencer, mas o último jogo ontem quem carregou de Silencer foi o God. Vamos ver como é que vai ser. Por parte do time da Secret, temos aí o pick padrão da Lina, né? Top pick dessa fase de mata-mata do International. Dark Seer, que é um dos offlanes mais fortes. E o Earthshake faz todo sentido, uma vez tem Naga do outro lado. É um counter natural de Naga, né? Dark Seer contra Silencer pode ser bem interessante. Pode ser bem interessante. É, assim, Sub Virtus.pro tem uma chance contra o Secret, que é um dos times favoritos do campeonato. É com esse combo, né? Eles são muito bem treinados mesmo. Nos Bans aí, não temos nada fora do normal, né? Nevermore, Gundar, PL e Luna, que tem sido bem picado recentemente, nos últimos jogos aí. E padrão Lesak e Giro, né? Todo mundo tá banindo, tá muito forte nessa versão do 6.84 do Dota. E Clock Earth e Queen of Pain também, que são top picks. Então, interessante os Bans, interessante picks até agora. Vai ser a força do Secret aí, com um time de All-Star, né? Todos os jogadores lendários, renomados, contra o conjunto bem treinado aí do Virtus.pro, que é uma equipe muito forte também. Um jogo bem interessante da gente acompanhar. Mandar um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí no Twitch. Lembrando também que, se você perdeu alguma coisa aqui, ou tiver vendo essa partida depois, vai tá tudo já updatado no nosso canal do YouTube, Woodin The Machine. Isso aí, se você pegou a transição aqui no meio, ou se você quer conferir algum outro jogo aí que você por acaso perdeu durante o International, dá uma passada lá no canal do The Machine, que temos vários jogos lá que foram narrados pela gente, transmitidos pela gente. Tusk, provavelmente. Olha lá, interessante esse pick de Tusk, né? Porque quem tem jogado bastante de Tusk é o Zai, mas temos o Darkseer aí, então o Tusk deve ficar na mão do Kurokai. Interessante essa configuração aí com o Darkseer e Tusk no mesmo time. Interessante, eficiente, a gente vai descobrir daqui a pouco, né? O primeiro modo de ver assim, não acho tão agressivo, mas vamos ver. Na verdade eu gosto porque, se a gente olhar os caras, os heróis que estão do outro lado agora no Virtus.pro, que são Rubik e Silence, são heróis que morrem muito fácil. Então, um combo do Tusk com qualquer outra coisa, mata esses caras. Não tem o que fazer. Então, eu acho que eu gostei desse Tusk, principalmente se ele for cair na mão de um suporte aí. Interessante aqui também levar em consideração que Darkseer, Earthshake e Tusk são heróis que ficam mais fortes à medida que eles conseguem tirar ali o Blink Dagger, né? Então, vai ser um time aí do mid-game pro let-game muito forte no gank, como você mesmo colocou. Vai matar muito fácil no burst da Mage, no start ali. Mas... Melhorou aí o microfone, o Ayrton. O Ayrton falou que o seu microfone tá um pouquinho baixo. Mas... É... Mesmo assim, né? A gente tem aí um time um pouco lento pra se equipar. Vamos ver aí o mid-game. Eu acho que o Team Secret tem um gank muito forte. Mas vamos ver a velocidade que o pessoal vai conseguir farmar as lines aí, como é que vai ficar, né? Magnus! Excelente pick. Excelente pick. Eu sou um fã de Magnus. Pra mim, um dos melhores off-lanes, mid-lanes que existe aí. O teamfight pra um time que tem Magnus aumenta muito. O poder de teamfight do time aumenta muito. E fora que eles já estão com o Rupik, então... Sem... Sem um call ter bem definido pra Magnus aí. É... Lembrando que a gente tem... No time de Secret, até agora, três heróis melee, né? O que facilita aí o combo pro Magnus. Até se eles forem startados, o Magnus tem condição de reverter o start aí com o Polarity com o ult dele, né? É um herói que eu gosto muito também. Eu acho que ele tem uma capacidade de definir TF muito grande. Porém, os Magnus que a gente teve picado no IT5 até agora não tiveram um retrospecto tão bom, não. O retrospecto é negativo. Vamos ver como é que o... Provavelmente deve ficar na mão do Dekakobos, esse Magnus, se for offlane. Vamos ver como é que vai desenrolar esse jogo aí. Imagina o Banido agora. Que faz... Faz sentido, faz bastante sentido. Uou! A Templar, galera aplaude lá no local. Um herói muito forte. Vamos ver se ele vai ficar na mão do Arteezy ou do S4, né? Tem a Lina ali também. Ah, interessante esse pico, mas... Enfim. Ferreira, vou apostar. Diga. PA no último pick. Será? Aposta, aposta, aposta. Aposta bem difícil de se concretizar, mas é minha aposta. Vamos ver. Eu ia vibrar muito se pegasse um troll aí. 20 segundos pra escolha. Acho que eles vão aproveitar a skill do Magnus, de buff. Não tem margina. Eu acho que a Phantom Assassino é uma opção... Medusa! Uou! Pick excelente. Pick excelente por parte do Virtus.pro. Não esperava. De maneira alguma, Lil se confirma ali com o Ubiquito ansioso pra ver ele jogando novamente. SNG de Naga. O God vai mid, então, de Silence. E o Deca-Cobus de Magnus, como a gente tinha colocado. Por parte do Secret ali, o Arteezy mesmo vai de Templar, né? Um herói assinatura dele. Puppet de Earthshake. Zai de Darkseer mesmo. Então, o Kurokai vai mesmo de Tusk ali. E o S4 de Lina. Bem interessante os dois picks. Temos Magnus e Medusa aí. E Silencer, né? Um time bem alternativo do Virtus.pro. Com certeza, acho que o Secret não esperava jogar contra tais heróis. Vai ser um jogo interessante. Olha, Medusa achou um pick excelente aí. Porque simplesmente não tem o que parar ela do outro lado. Não tem. O Let Game, com esse pick de Medusa, eu acho que é do Virtus.pro, hein? E não só isso. Devido à capacidade de SinFight do Virtus.pro, eu acho... E o time do Secret não tá um time tão puxer, eu diria. Então, eu acho que eles vão segurar. Vão segurar bem. A Naga já faz a mesma coisa no Team Secret, adiantando aí as wards dos dois lados. Interessante. Gastaram dois TP inicial aí, já pra garantir as wards bem colocadas. E aí estão se posicionando ali o Virtus.pro na runa do top. Enquanto o time inteiro do Secret se posiciona na runa de baixo aqui. Vamos lá, tô ansioso por esse jogo. Confesso que são picks bem interessantes. Eu gosto muito de Magnus, gosto muito de Medusa. Acho um herói muito forte. Bem bacana. E ainda tem o Liu pra nos divertir aí com... E o Liu? O Liu precisa jogar muito pra fazer frente pro Fai, né? Depois das representações do Fai hoje, meu Deus. Quando você tem uma disputa de quem é o melhor Rubik e a gente nem tá falando de Kurokai, é porque o nível tá bom, né? Pô, é sensacional ver o xzinho ali no mapa rodando ali. Não sei se você reparou no minimapa. Os caras ficaram girando. Olha só, vai rolar TF no top ali. Nossa! Fissura. Separou os times, não vai ter contestação. O time da Secret recua. Parecia que ia ter uma TF interessante ali, mas a fissura não foi exatamente do jeito que eles queriam. De Kacobus ali com S4. Gasta metade da sua vida, mas consegue pegar a runa. Achei que a Lina podia ter arriscado mais um stun ali. É, um stun. Eu acho que ela ficou com medo do Dekakobus jogar. Eu acho que se o S4 acerta esse segundo stun, dava tempo do Tusk jogar barreira de gelo e de repente pegava o kill. Achei que hesitou demais o S4. Agora, o Arteese contra God no meio são dois jogadores muito bons. Vamos ver aí como é que vai desenrolar isso aí. Olha só! Farmando praticamente no melee ali. O Liu tá ali pra suportar. A movimentação um pouco ousada ali por parte do God. Olha só! Muito forte o Silence no meio. Enquanto não tem Refraction, ele tá abusando da coitada ali da Templar. Então, achei meio estranho esse primeiro up aí do Arteese. Eu teria ido de Refraction. Tudo bem que o Silence tem muita vantagem contra ele com Refraction, mas pra primeira skill eu teria pego Refraction. Nos primeiros níveis ali, a vantagem é do God. Aí depois o Templar consegue equilibrar. É um meio bem interessante. O God tem muita experiência, né? E o Arteese tem muito talento. Não é um jogador tão experiente assim. Tem aí uns dois anos de dota profissional. Mas é provavelmente um dos jogadores mais talentosos do mundo. O Gank ali agora do S4 e do Kurokai. O Dekakobus consegue correr ali com a skill do Magnus tranquilo. O S4 que tá bem abaixo, né? Esse internet não pra ele, eu não tô gostando muito das apresentações dele. Eu concordo com a tua... Olha só! O Arteese, meu amigo! O Arteese, se ele for trocar a tapa contra o God, nesse início ele não vai conseguir. Precisa do Boro, precisa estar um pouquinho mais auxiliado ali. Enfim, eu concordo com você. É um jogador que eu gosto muito. Eu era um torcedor fanático da Alliance. Gostava muito do S4. Ele era um capitão muito inteligente. Mas eu acho que ele tá devendo sim. Eu acho que o desempenho dele é o mais baixo do time da Secret. Medusa. Foi picada 10 vezes. Tem um recorde de 3,7 no S4.84. Mas o Illidan tem 66% com ela. Bem interessante a estatística. Olha só, a ganha que no God sai um pouquinho errado. Não conseguiram prender entre a fissura e a barreira de gelo como eles esperavam. E o God continua dando muito trabalho pro Arteese ali no meio. Vai ganhando o farm aí de uma forma bem considerável. O God ficou um pouquinho... Ele titubeou um pouquinho ali de ser agressivo pra cima do Arteese agora. Queria comentar que a Lina tem sido incontestável, um dos piques mais fortes desse T. Mas eu não gosto da ideia da Lina ser o Carrier do time. Me incomoda um pouquinho, eu admito. Eu acho que ela não vai conseguir bater de frente se você pegar a Lina e uma Medusa no Let Game. Não tem muita linha de comparação. A Lina é um bom suporte. É um ótimo mid game. Mas como o HC me incomoda um pouquinho. Vamos ver como é que vai desenrolar isso e o S4 vai fazer eu queimar a língua. Olha só. Decacoube se posiciona numa forma de tentar colocar o Kurokai lá atrás da torre. Trocando um tapa ali. Bem agressivo agora e ficou um gank muito bom por parte do time da Secret. O S4 e o Puppet conseguiu combinar muito bem. Abusou um pouquinho de Cacoube e cedeu o FertiBlood pro time da Secret. O Puppet fazendo um excelente campeonato novamente, né? Como é estável? O Puppet nunca jogou mal na carreira, né? Impressionante. Olha só. Essa troca de tapa não dá pra templar. Simplesmente não dá. O Silence tá muito bem na partida. E o Silence tá com o Bottle já. E a Templar não. Então realmente não faz sentido nenhum essa troca de tapa. Ele vai spamar a skill ali. Olha, a Arteese ficou. A Arteese ficou. O Liu no start ali. Isso. O God conseguiu dar dois tapinhas. Vai matar. O Refraction salvou. Um tapa. Nossa. Mais um. Agora o God vai ficar. O God, seu guloso. A pessoa do gank não devia ter explorado tanto o gank assim. Não tem o que fazer. Acaba pagando ali pela audácia. Mais uma vez o time do Circuit jogando seguro. O God é um pouco guloso aí. Você vê que a Naga e o FNG e o Liu nem ameaçou subir High Ground ali. Sabia já que não foi uma manobra inteligente do God arriscar tanto ali pelo kill da Templar. A gente tá falando que o God tem vantagem, mas a Templar tem Refraction. É inegável o poder do Refraction aí no início do jogo. O capitão do time do Virtus.pro é o God ou é o FNG? Eu acho que é o God. Eu acho. Não tenho certeza. Eu também acho que é o God. Acho que ele já foi ali pra cima da Templar e já falou Gente, fica quieto aí. Deu ruim. É, o God é um... Olha só que stack maravilhoso pro Artise. Vai voltar pro jogo grande. Voltar pro jogo não, né? Porque o farm dele tá igual do Silence. Mas tem um stack ali que vai colocar muita vantagem pra ele. O God já morreu uma vez. O Puppy ali pra pegar o XP. O trabalho de suporte da Secret até agora muito bom. O Rooming que tá fazendo o Puppy e o Kurokai aí. Muito interessante. O Liu volta ali pra fazer a mesma coisa. Aproveitar a jungle. Dando o cover ali no Illidan. O Illidan numa line aparentemente tranquila, né? Porque... Ele tá quase 30 barra 30. Tá um pouco chuso. É, ele contra o Zai. O Zai não consegue ficar muito próximo por causa da Serpente ali que arranca a mana dele. Prejudica bastante. E mesmo tendo o controle dos Denys, da negação do Illidan, tá sensacional. Com certeza. O God aí também dando um show nos Denys aí no meio. Atrapalhando a vida do... Olha só. Dekakobus tentando ganhar a runa ali, mas a proteção foi bem feita pelo Puppy. Outra fissura muito boa. O Boro fica pra Lanaya. A Lanaya que já tem ult, a Templar Assassina. Agora que eu fui reparar na Sentry ali do time do Virtus Pro. Interessante. Interessante. Gostei muito do set do Illidan. É bem diferente ali, dá uma mudada nas skills. O God agora agressivando por Artise. E a escolha de upar, né? Da Medusa, olha só. Ela priorizou a Cobra, que é o normal no início. Um escudo só. Pegou status. E aí ela consegue ficar um pouco mais tanker, um pouco mais forte. Vai deixar pra upar essa flecha múltipla aí, só mais pro mid game mesmo. Que é o comum. Olha só o trabalho de dobra ali do FNG. Perfeito. Conseguiu mais uma dobra ali no campo. Acho que tá 3 ou 4 stacks já. Bem interessante. O Liu também fazendo a dobra ali. O pessoal aproveitando bastante o mato. E o Zai fazendo o controle da line ali também. Puxando a jungle bem explorada aqui pelos dois times. Eu acho que vai morrer gente. O Artise sai caçar. O Illidan pode ficar. Vai ter que ativar o escudo e o ult. Se ele for farmar o stack ali, ele vai morrer. Olha só. Vai ser uma briga agressiva ali. Eu também tá por ali. O S4 já comba. O God consegue sair. Vivo o ult da medusa. O God volta ali. Vai pescar o S4. O Artise agora tá em perigo ali também. Tentando correr. Não tem muito pra onde correr. O cover da Virtus Pro muito bom. E não deve escapar. O Artise vai ficar. Não tem nem aonde tentar se suicidar. Muito bom. 2 a 0 o kill. O Puppet chega ali pra tentar ajudar. Mas é muito tarde. Foi ousado o Artise. Cover do S4. E você perde aí o HC e o midline num gank que não era necessário. Muito bom o cover do Virtus Pro. E bem petulante aí. Foi bem ruim esse gank aí pro Secret. Bem-vindo Ayrton. Mais um seguidor aí do canal. Um abraço pro meu amigo Ayrton. Espero que você esteja se divertindo com a nossa narração. Estamos tentando aprender cada dia um pouquinho mais aqui. E é um jogão. Eu gosto muito da combinação Naga e Silence como eu já comentei. Olha só. O God agora foi pescado. Não vai conseguir sair. O cover tá tentando chegar ali. Ele não tem vida suficiente pra se manter vivo. Conseguiu. Eu achei interessante que cortaram o TP ali no meio. Pudessem... Acho que não matar, mas... Enfim. Agora o time da Secret consegue um excelente ganho que vai forçar a torre no meio ali. O pessoal tá reclamando um pouquinho da qualidade. Depois me aviso aí se melhorou um pouquinho. Do áudio ou do vídeo? Do vídeo. Acho que eu devo estar com algum problema de upload aqui. Bem-vindo, Tchux. Me avisa aí se melhorar ou se ficar a mesma coisa. Por favor. Vamos lá. O time da Secret agora ali novamente forçando a Jungle ali. O time do Virtus Pro tentando voltar e aproveitar o farm aí no mato. A Sentry revela ali a Ward. Pessoal, agora leva a torre do top ali. O Zai consegue farmar. O Zai é um problema de Darkseer. É um jogador muito experiente, muito talentoso. O Zai de Darkseer é, olha, provavelmente o melhor Darkseer que eu vi jogando nesse T5. Ele fica um pouco sumido do jogo ali, mas ele consegue tirar ali o Mechans, a bota de mana e a adaga. E ele dificilmente erra um start. É um jogador muito bom, principalmente com esse hero. A adaga pra Darkseer faz toda a diferença numa teamfight. O que não era muito comum até uns anos atrás, né? Mas agora, pessoal, olha só. O Zai ficou. Meu Deus, por favor. Vai atrapalhar bastante o farm dele. Essa agressividade em 10, 8 minutos de jogo do Secret na Jungle do Virtus Pro, eu tô achando um pouquinho precipitada. Enfim, um jogo que não precisava ser tão difícil, né? Tchux, eu acho que eu até já sei o que é na próxima... Só que agora eu não consigo melhorar, porque a gente tá no meio da transmissão, mas na próxima transmissão, no próximo jogo aí, eu vou melhorar essa qualidade aí pra vocês. Eu confesso que eu não tinha reparado. Obrigado, pessoal, por estar avisando aí de qualquer probleminha. A gente tá atento. Dúvidas também, pode mandar, que a gente vai estar falando aqui em tempo real, aqui tirando as dúvidas. E a opinião de vocês sobre quem tem o melhor let game, quem deve levar o IT5, opinem. A gente vai fazer uma transmissão em conjunto aqui. É muito legal quando o pessoal participa e ajuda a gente na transmissão. S4 agora correndo ali pro top, não vai se arriscar. E eu tô reparando aqui, o Aka, já faz mais ou menos uns 3 minutos de jogo, que o Puppy tá completamente sozinho na parte de baixo do mapa. Então eu realmente não quero ser repetitivo, mas volto a falar. O time da Secret podia estar aproveitando melhor o mapa deles e aproveitando essa fase de farm. E eles tão gankando novamente. Vai levar o God, dessa vez acertaram. Eu não entendi, o ult do G saiu antes desse Aorus Punch, pelo que eu percebi. Agora o cover tá ali, o Zai vai ficar, cover bem feito. Eles levaram o God, mas pagaram aí com os dois do gank. Eu tive a nítida impressão de que o God conseguiu ultar antes da Snowball. E ele ainda deu o Aorus Punch. Bem estranho, hein? Enfim. O Aorus Punch também acho que é skill física. Não, ignora a unidade de magia. É skill física, desculpa. Realmente saiu depois, mas não é um tipo de skill que aí eu acho que desabilita pelo Sainz. Olha só, Puppy colocando pressão, S4 também por ali. O pessoal vai levar a torre do meio agora. O time do Virtus Pro posicionado pra conseguir o Denai. Só que a preço do Q, o Dekakobus erra o gank ali. Um ótimo ult agora, o pessoal do Virtus Pro vai tentar voltar. Tá sem vida, pode ser ruim. Morreu o Dekakobus, morreu também o Kerrer. O FNJ vai ficar por ali, o Artis muito agressivo. O Zai dando cover ali, vai ficar também. Uma TF muito ruim pro time do Virtus Pro. Se o God morrer, pode ser um desastre agora. O Liu tenta ajudar de alguma forma ali. Olha só, muito agressivo o Secret, forçando debaixo da T3, entrando dentro da base com 12 minutos de jogo. Agora pagou pela audácia, o God vai conseguir o kill ali. Apesar do Liu ter morrido, o Dekakobus ficou também. O God não vai conseguir contestar o Artis e usou o Refraction TP. Um ótimo gank, 4x1 nos kills aí. Bem agressivo o time da Secret, mostrando porque que é um dos favoritos. O time do Secret agora deu uma aula praticamente de teamfight aí. Porque o Dekakobus entrou com um excelente ult ali. Na hora que a gente achava que todo mundo ia correr. Uma excelente parede de gelo pelo Zai. Pelo Korokai. Pelo Korokai, perdão. Exato. Olha só, o jogo começa a ficar interessante. E o Artis jogando extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Como a Lanaya tem que ser no início. E como a gente gosta de ver o Artis jogando. O Artis na posição de Kerrer está muito forte. Provavelmente até ontem. Acho que era o Kerrer que tinha o maior gold por minuto do campeonato. Está fazendo um grande campeonato de Kerrer. Mas a gente gosta de ver ele assim. Agressivo mesmo. O Artis, para quem não sabe, o ano passado ficou conhecido por inventar a Phantom Assassino no mid. Pegando o PA no meio e agressivando. E o pessoal começou a copiar ele. Virou uma lenda aí. Também um dos jogadores mais fortes do mundo. E a gente tem saudade de ver ele agressivo assim. Dentro da T3 dando TP com 12 minutos de jogo. Sensacional. Churks, me avisa aí se deu uma melhorada. Acho que eu consegui colocar um pouquinho mais de upload aí para vocês. Já mandei um PM aqui. Falei para o Aka fechar o Pornô. A transmissão deve melhorar, pessoal. Em 3, 2... Não? O Zai consegue fechar o Mechas, né? Ele estava com dinheiro antes, mas foi pego ali no top. E agora com esse gank consegue aí o patrimônio suficiente para fechar o Mechas. Deve já e agora está rushando para a adaga. Bem interessante. O time da Secret com uma leve vantagem nesse início de jogo aqui. Olha só o gank novamente do Secret ali na runa de baixo. A Templar está lá no top. O pessoal do Secret tentando fazer um fake no top e pescar ali no meio. O Liu também está por ali. É uma presa fácil no gank. O S4 também jogando de forma bem agressiva. O pessoal da Secret não quer farmar. O pessoal da Secret quer entrar na jungle e quer anular o time da Virtus Pro. E até agora está tendo um certo êxito nisso. Eles perceberam que a teamfight agora no início está um pouquinho melhor para eles. Então eles estão mais agressivos aí tentando fazer o que é chamado bola de neve aí no Dota, né? Exato. Os comentaristas usam bastante esse termo. Faz a snowball, vai triturando, passando, passando. E não dá tempo para o adversário se organizar, se reestruturar no jogo. Famosa snowball. Enquanto o Artise farmando ali, Artise 907 XP por minuto com a Templar contra o IG. Foi o recorde do IT. Eu acho que eu perdi no meu compendium que eu tinha colocado de 800 a 900. Olha só, presa fácil ali. O Dekakobus acaba ficando no combo ali do S4. O combo da Lina está fortíssimo. O Liu já consegue roubar o ult da Lina agora. Pode ser perigoso também com essa skill roubada. Mas um ótimo gank aí do S4. Sozinho conseguiu o kill ali do Dekakobus. Essa combinação do E-Use e da Lina, podemos dizer que é o combo mais forte do IT em 2015. Está sensacional. É difícil mesmo escapar. Só os heróis mais tankers conseguem sair vivos disso. E olha lá, dependendo de como a Lina está no jogo. Ou então quando o Ferrari vai, erra o combo. É. O Ferrari deu uma aula de Lina. Como não se deve jogar de Lina. Ferrari que aquele Storm dele me matou. Eu estava torcendo para o IG tirar o Secret, mas não deu certo. Para quem não viu ontem, infelizmente eu não consegui narrar esse jogo. O primeiro jogo entre o IG e o Secret eu recomendo a qualquer apaixonado pelo Dota. O Artizy vai ficar, não vai conseguir correr. Tem quatro ali. Presa fácil. Não tem nem como contestar. Um ótimo gank aí do Virtus Pro. Já fazia também uns cinco minutos que o Artizy estava farmando ali. Uma hora ele ia morrer. É engano meu ou o ult que o Liu usou ali? O ult da Lina. Bateu no Refraction. Cara, não vi se pegou no Refraction. Mas ele já tinha roubado o ult da Lina. Tive a impressão que bateu no Refraction. Mesmo que foi para bater no Refraction, era para tirar as cargas de uma maneira rápida. Então não tem problema ali não. O Puppet farmando ali. O Puppet muito próximo da adaga. Eu tinha comentado isso na fase de Pix. Que o time da Secret é um time que vai precisar de um pouco de farm. Porque o Tusk, o Darkseer e o Earthshake vão precisar de adaga para acelerar esse gank. E até agora a estratégia está tranquila. O Artizy agora escolhe por ruxar a Desolator. Tem sido uma escolha bem comum nesse ET. Eu achei que ele ia de repente ali pegar uma adaga primeiro. Porque como o time da Secret está agressivando bastante no gank aí. Mas uma ótima opção. Vai dar muito dano agora nesse mid game. Eu acho que é uma opção que faz sentido. Visto a capacidade de chegar na teamfight. Que o time do Secret tem. Com o Stundrake shake. Com a barreira de gelo. E outras coisas nesse tipo. Com o vacuum. Sim. O Dekakobus também muito próximo da adaga. Ele e o Puppet vão tirar a adaga praticamente junto. A diferença é que o Dekakobus é off. E o Puppet é um suporte. E um dos mais fortes do mundo. O Zai ali também está com o Kai 700. Deve estar ruxando a adaga. Senão já teria feito a bota de mana dele. Olha só. Start do FNG. Isso é o que eu falei que eles fazem muito bem. Vamos ver se eles vão acertar agora. A Artizia está por ali também. Kurokai e Zai pode ser pego no combo. O combo dá certo. Mas o S4 dá um lindo interrupt. S4 ali. O Kurokai e Kai também. O Illidan tentando pegar ele. O ult da Medusa está ali. Ele faz a snowball. O Artizia agora entra ali para tentar pescar. A treta fecha ali. A Artizia está no meio do rolo. Conseguiu o kill ali também. Do Lio. Muito fácil. A Lina também pesca o Kerrer. Uma treta ganha por parte do time do Stream Secret. Que não tem força para reagir. Ótima fissura do Puppet que vai levar o God. Terrível. É um desastre para o time da FNG. Ainda mais se a Naga tenta sair agora. O Snowball vai bater. Conseguiu. Mas o Freg 4x0. E esse jogo agora temos uma vantagem clara para o time da Secret. Ótima TF. Ótima TF. É muito interessante como o Puppet entrou com a adaga ali. A adaga não... Eu acho que foi a adaga. Não, não foi a adaga. Mas a fissura foi? Não só a fissura. O Echo Slam que ele soltou ali no meio também. Fez uma grande diferença ali na parte da subida da rampa ali. E incrível como a treta virou, a teamfight virou, quando o Mechans rodou. Porque eles entraram com a Naga Song, o Song of Siren. Eles entraram com o Silas e eles entraram com o ult do Magnus. Só que nada foi suficiente porque quando o Mechans voltou, o life do time do Secret já estava todo acima. E o time do Virtus.pro sem nenhuma forma de contestar. A base, olha só, o Liu vai xeretar por ali. Pode ficar. Está em uma posição delicada. A Snowball consegue pegar o Liu. O Liu fica de presente. É um desastre agora. O Decacobus tenta correr. Carrega o pessoal. Novamente o ult do Illidan tentando parar o pessoal ali. O Kurokai fica. O Artiz está bem agressivo ali. Está com a Aegis na mão. A Lina faz o Kerrer novamente muito rápido. O God está por ali. Não tem muita coisa o que fazer. O Sai dá uma ótima puxada ali. O God vai ficar também. O Puppet vai levar ele no soco. E a Naga consegue sair com um TP ali correndo da TF. É outra TF perdida pelo Virtus.pro. Esse jogo deve mesmo ficar com o time da Secret. Ótimo jogo. Ótima sinergia. E a gente critica tanto. Só queria fazer um adendo aqui. Waka. A gente critica tanto esse pique do Tusk. Principalmente ele como suporte. E o Tusk tem feito toda a diferença nesse jogo. Está acabando com o jogo. Na verdade o Tuskara eu critico muito quando ele vai na offlane. Como suporte eu achei bem interessante. O Puppet é agressivo. O Liu tentando salvar ali o FNG. O Puppet ficando. Levou um burst da Maze. Ainda não foi o suficiente para finalizar. Não vai ser finalizado. O Liu consegue o último hit. Mas a custa da sua própria vida. Agora um ótimo hit do Dekakobus. E o Artiz consegue o Blink Dagger no empurrão. Como que ele conseguiu esse Blink Dagger? Eu não entendi. Agora ali o Zai vai ficar. O Artiz consegue correr. Ótimo hit do Artiz e para trás ali. Dando um slow em quatro heróis. Ótima TF. Apesar de ter tomado o Start ali. Acabou barato. Um por um ali entre o Secret e o Virtus Pro. O Tchuk está perguntando quem a gente acha que vai ganhar. Agora com essa vantagem aberta aí. Com certeza o Secret está praticamente com a mão na taça. E na taça não. A mão nesse jogo. E contando como o Secret costuma ser um time que joga na segurança. Acho bem difícil o Virtus Pro virar aí. Se bem que tem Medusa do outro lado. E Medusa todo mundo sabe que é um dos Cares mais fortes aí do jogo. Concordo com a opinião do Wack. Eu acho que o Secret leva esse jogo com uma certa facilidade. Não aposto que vai ter mais do que 15 minutos de jogo. Eu gosto muito do herói de Medusa. Mas infelizmente Medusa é um Carer Let Game. É um Carer que precisa de muito farm para fazer a diferença no jogo. Precisa estar muito tanque. Precisa produzir dano. E isso aí normalmente Medusa entra bem no jogo depois de 40 minutos. E não vai ter esse tempo. A Medusa morreu duas, três vezes seguidas na TF. Estava até com um farm bom. O farm dela ali, o patrimônio dela está bom. Mas não vai ter tempo de reagir no jogo. A tempo de fazer diferença. Se fosse o Magina, talvez eu diria aí que ainda a chance do Virtus.pro voltar para o jogo seria maior. Pela velocidade de farm do Magina. Mas no caso da Medusa, eu acho que esse jogo aqui deve acabar em menos de 15 minutos. Incrível como o Meccans do Zai está fazendo toda a diferença. Aquela hora o Puppet quase saiu vivo por causa do Meccans do Zai dado no momento certo. Sim. E o Liu que foi pescar o frag do Puppet acabou pagando com a própria vida. Acabou morrendo com a Arteze. A Arteze fazendo uma partida brilhante também. A Arteze muito agressivo. Muito bem na partida. O Dekakobus está devendo um pouquinho. O God também não teve tempo para mostrar muita coisa. O Liu está muito inferior em termos de farm nível dos outros personagens. Ainda não está conseguindo fazer muita diferença. E o combo, a única vez que eles tentaram o combo desses piques, que é Naga e o Silencer e com o Dekakobus, não mostrou ainda para que veio. A não ser que o time do Virtus.pro consiga soltar uma smoke e acertar realmente esse combo que eles tanto treinam. Eu acho que esse jogo aí não tem muita expectativa não. Ótimo blink ali do Dekakobus. Quase, quase fica na mão do Arteze. O Arteze agora bem agressivo. Já está com a Yasha e a Daga. Então agora ele vai entrar na TF muito superior aos outros heróis. Com certeza vamos para a Manta aí. Legal, é o Puppy parado em cima da Invy, em cima da Ward ali. Vai morrer gente aí. O Arteze fecha ali pelo lado de fora. O Puppy vem por baixo. Eles sabem da localização. Eles estão tentando pescar o S4 ali. E ficou. O S4 acho que não vai ter cover para ele. Vai morrer fácil. O problema é que a Medusa eu acho que ficou também. E a Medusa ficou do outro lado ali. Não, conseguiu escapar com o ult. E o S4 morreu, mas o Arteze abandonou a TF e foi tentar pescar a torre ali para levar alguma vantagem. O Arteze foi dar uns tapas na torre. Já levou quase metade daquela torre brincando. Olha o Kurokai agora em risco. Olha só, a Naga usa o seu ult para o Kurokai não poder correr. O Zai estava tentando ali usar meccans e dar o sprint nela. E deve ficar. O Echo, sei lá. Será? Vão entrar? Olha só. O Puppy está por ali. Tem a Daga. O combo perfeito. O Zai e o Puppy dizimando o time da Virtus Pro. Muito bom. Pode ser a treta definitiva. Arteze pesca o God ali. E o Liu morre por conta do S4. O Willian e o Stormrage ali tentando correr desesperadamente pela vida. Vai ficar também. E o Call deve vir agora. O XeXe, o Player, ou pelo menos o Meio, deve pagar a conta dessa TF. O combo do Zai e do Puppy foi sensacional e legal que a câmera aqui do que a gente está seguindo, ele abriu exatamente na hora que o Puppy se ajustava e o Zai se ajustava ali para o combo. Sensacional. Sensacional o combo. Lembrando os velhos tempos aí de Enigma e Dark Sea do Nave. Exatamente. Muito coordenado aí. O Puppy e o Zai agora tiveram uma sincronia perfeita. Sobrou para o Arteze e para o S4 é só pegar os kills. Na verdade sobrou para a cabeça do Virtus.pro ali. Como é que volta num jogo depois dessa? Você viu o que o Arteze fez ali? Não, eu não reparei para falar a verdade. A Naga jogou a rede nele, ele usou o Blink Dagger quase no mesmo lugar e a rede sumiu no ar. Sensacional. Reflexo deles muito rápido, muito legal mesmo. Como a gente havia previsto, o meio ali caiu a torre, caiu uma das barracas. O Snowball, sem trocadilhos com o Tusk, a bola de neve aí continua rodando e crescendo para cima do Virtus.pro. O time não tem tempo de se organizar. O Liu vai tirar a sua bota de mano agora com 26 minutos de jogo, só para ver como está o reflexo do jogo. De Cacobo já tem sua daga ali, mas o time do Virtus.pro não consegue encaixar a sua filosofia de jogo. O time do Secret muito bem na partida. Muito boas oardes agressivas por parte do time do Secret. O time do Secret que queimou a minha língua, né? Eu falei, nossa, eles deviam estar aproveitando melhor o mapa, eles estão ali agressivando no mapa da Virtus.pro. E foi exatamente isso que eles queriam mesmo, né? Não dá tempo para o Virtus.pro entrar no jogo e conseguiram fazer isso com maestria. O Illidan agora com a Medusa consegue tirar a Skat, que não vai fazer tanta diferença assim na TF. Não sei se é o suficiente. É um ótimo item para a Medusa, mas a essa altura do campeonato, olha só, o Liu se arriscando ali, revelando um ar de humana. Tá a Inve ali. Opa, meu amigo. Liu, você vai ficar... Nossa, errou a fissura. O Liu continua seguindo ali. Conseguiu roubar agora o Enchant Totem, não é tão interessante para ele. O Pump é malandro, deu a fissura e já deu o Enchant Totem. O S4 queimando a nossa língua. Falando que ele estava apagado, que eu não gostava de Lina, ele está 9 barra 2 no jogo, acabando com o jogo, embora não dá para dizer que ele está acabando com o jogo, né? O TF como um todo do Secret está sensacional. O Pump está fazendo uma diferença muito grande. Ele conseguiu farmar a daga em um bom tempo. Olha só, o Pump é agressivando. O God vai ficar presa fácil. O ótimo ult do Dekakobus. Pode ser agora o Zay tenta o ult ali, mas com um pouquinho fora o God não vai conseguir se salvar. O Dekakobus vai ficar também. O time da Virtus Pro tenta usar o que tem na mão, né? As ferramentas que tem, mas o time do Secret está muito forte. Agora ali o ult da S4 Iacobar, o Illidan Stormrage, o FNG salvou ele. Eles vão recuar, mas não tem mais o start do combo. Já foi usado o combo da Naga, o ult da Naga. Infelizmente só o God morreu, mas o meio está caindo aqui e ele não vejo muito como eles podem refutar isso. O Artiz agora inteligentemente está forçando a situação ali. Usou a Blink Dagger. Ótimo combo Zay e Puppy. Novamente funciona perfeito, dizimando o time da Virtus Pro e agora deve ser GG. O massacre continua. O FNG até parou, assistiu. Viu o pessoal sendo jogado para cima. O FNG já tinha ficado away ali, já tinha preparado o GG. Não tenho o que fazer um rolo compressor, o Zay e o Puppy perfeito na partida. Não que o S4 e o Artiz não jogaram muito bem, mas o suporte, o team fight do time da Secret perfeito nesse jogo. Galera, queria agradecer aí que vocês estão acompanhando a nossa transmissão. É isso aí. A gente vai voltar para o próximo jogo agora. Deve começar em 10, 15 minutos e a gente vai transmitir também. Continue acompanhando a gente. Isso aí galera. Agora a velha pergunta. E nosso prêmio Pau na Máquina? Ah, verdade. Para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, nós inventamos aqui dois prêmios da nossa transmissão. É o prêmio Pau na Máquina para o melhor jogador da partida e o prêmio Ravocô para o pior jogador da partida. Eu vou colocar como melhor jogador da partida o Puppy. Gostei muito. 1 barra 1 barra 19. Monstruoso. Agora o prêmio Ravoc. E o prêmio Ravoc? Você quer dar para quem? Uar? Dá a sua opinião aí que eu vou caminhar. Eu acho que eu vou dar para o God, que tinha uma estratégia de jogo, agressivou no começo e jogou bem. Mas ele, lembrando que o rolo compressor começou dos erros de agressividade do God. Ele não precisava ter subido lá e eu acho que uma coisa foi levando a outra. O time do Virtus.pro jogou mal de uma maneira toda, mas eu esperava mais o God, que é o jogador mais experiente desse time. Eu concordo no prêmio Pau na Máquina. Eu acho que o Puppy foi o principal jogador aí do Virtus.pro. Do Virtus.pro não, perdão. Do time do Secret. E, na verdade, se eu pudesse dar o prêmio, seria para Puppy e Zai com esses combos perfeitos deles. Mas se é para só uma pessoa, vai para o Puppy mesmo, que não deixou a fissura ser roubada, que sempre estava dando um enchanté totem para o Liu. E a gente sabe do poder de decisão do Liu. Como um suporte aí. Agora o prêmio... O prêmio Ravocor... É meio difícil mesmo, mas eu acho que eu vou concordar com você, vai. Eu acho que o God, por causa das agressivadas ali no início, sem muita necessidade, morrendo ali. Sem nenhuma chance nem sequer de salvação dos suportes nele. Não sei. Para ele mesmo. É isso aí, galera. Então, o pior jogador da partida fica com o God. O melhor jogador da partida vai para o Puppy. Nossos prêmios aí. E voltamos daqui uns 10 minutinhos com o segundo jogo. Aguarde que já já voltamos. Isso aí, galera. Daqui 10 minutinhos estamos de volta aí. Não saiam e confira o próximo vídeo. Tchau, tchau.